Oi gente, bom dia. O Senhor é santo e Ele está aqui, Ele está aqui, o Senhor é santo. Eu posso sentir a presença dEle, amém? Já estou com uma Bíblia pequenininha e Deus me disse, eu cuido dos detalhes, eu cuido dos pequenos, sabe? Eu cuido dos seus sonhos, sabe? Em detalhes que você desconhece, amém? E agora eu vou tirar o chart de fé. Bom dia, hoje é domingo de manhã. Esse mês de novembro é o mês de ação de graças, então lembre-se pela manhã sempre agradecer a tudo que Deus te deu e antecipadamente aquilo que Ele, no coração dEle, Ele já te deu, né? Já é certo isso. Só você que não recebeu ainda a cartinha a respeito disso, amém? João 8, 39 O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que Ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim, vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são deles. Amém? Eu sou chate de férias. Olha quem está aqui, é uma fofura. Poliana, dá oi. Oi. Está de moranguinho. Polanyanguinho. Olha o postulinho que a mamãe fez para ela. Manda um beijo. Fala para eles se inscreverem no canal. E se inscrevam 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 no canal. Tchau. A gente também. Viu que linda? Gente, é isso. Eu quero tocar em alguns pontos. Talvez alguns pontos que eu até já falei com vocês. Eu já falei muito sobre a questão da mentira, né? Que Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Mas já teve cristãos que pregaram para mim. Estou toda feliz. Que pregaram para mim que a pessoa que não aceita a mentira é imatura. E que a pessoa que aceita a mentira, ela é uma pessoa mais madura. E que quando, por exemplo, esse mente para esse e esse não aceita e fica mal. Na verdade, o problema está nesse que não aceita a mentira. Porque ele deve ter algum... Começa a se procurar algum problema nele. Talvez na infância. Não sei. E esse vai fazer o tratamento. E esse segue. Porque o que mente é maduro. Assim, muitas vezes, foi me passado. Mas isso é totalmente contra o que diz Jesus. Amém? Então, se você mente, é preciso uma mudança. É preciso confessar isso. É preciso... Porque o pecado, ele... Muitas vezes... Tem pessoas que, às vezes, arrancam de uma vez. Ou, às vezes, ele vai diminuir a frequência. Você vê que a mentira vem na sua boca. E aí, ela vai voltar. Entendeu? Porque é uma mania, né? De mentir, de aumentar. Entendeu? Mentira. Aqui, nessa palavra, ele fala de uma coisa que eu quero falar num outro vídeo. Porque eu estava assistindo... Eu passei uns dois dias. Um dia depois do outro, assistindo sobre grandes conquistadores. E Deus tem falado muito no meu coração. Por que que Jesus disse... Os mansos herdarão a terra. Então, isso é muito claro no meu coração. Que Jesus está dizendo... Deus nunca quis batalhas sangrentas. Deus nunca quis guerra. Deus nunca quis e não quer pra humanidade. Sabe? E por mais que as pessoas... Ai... Muitas pessoas de fé, infelizmente, vêm de uma forma sensacionalista. Sempre prevendo o fim do mundo. Prevendo guerras. Essa não é a vontade de Deus. Sabe? Eu evito todo tipo de sensacionalismo. Que as pessoas usam sensacionalismo, fofoca. Cristãos fazem isso. Apenas para ganhar dinheiro. Eu não acho isso correto. Porque se os não cristãos fazem isso, nós fazemos. Então, qual a diferença, né? Então, agora Jesus está me lembrando que... Qual a diferença entre vocês e os não cristãos? O seu comportamento deve ser diferente. Entendeu? Não que você vai ser... Misericórdia. Criatura. Até quando faz arte. Até quando... Ai, meu Deus. Perdi o fio da meada. Mas o seu comportamento deve ser diferente. Ah, eu ia dizer que só Deus é santo. Eu estava cantando. Santo, santo é. Santo, santo é. Ó. Só Deus é santo. Mas você vai buscar a santidade. Né? Porque eu já ouvi. Ai, santinha. Ai, santinha. Né? Você já ouviu? Não sei. Mas as pessoas debocham da gente, né? Mas deixa elas. A gente busca. A gente não é santo. A gente busca a santidade, né? Assim como a gente não é totalmente luz. A gente é carne e luz, né? O nosso espírito é luz. E a gente precisa atender de modo honroso e santo as necessidades da nossa carne. de comer, tem lá banho, se lavar. Tem a parte sexual que você busca ou ora pra ter dentro do casamento. Os filhos. Enfim, muita coisa. Né? Essa questão dos filhos, uma hora eu quero fazer um vídeo bem... Falar bem sobre isso. Eu quero escrever sobre isso também, porque... Você busca a santidade, mas no momento em que algo sai dos seus planos, você não pode apagar um mal com o outro mal. Por isso eu sou contra a cultura do sacrifício. Eu acredito que Deus nunca quis o sacrifício. Deus não quer sacrifícios e teve profetas também. Eu não lembro se é Malaquias, não lembro qual que é o livro. Um dos últimos livros que prega sobre como era horrível, sabe? Essa cultura do sacrifício. Aqui ele fala, como eu disse que eu tava assistindo vídeos de conquistadores, é da questão da violência. Vocês querem me matar. Quando Jesus diz, vocês querem me matar, ele não tá falando de modo figurado, tá? Ele tá falando de verdade. Quando diz que eles levaram Jesus até o montinho, atacá-lo de lá, a gente lê isso. Ah, mas ele tá falando dessa ira que a gente tem, que a gente encontra o nosso inimigo na rua e a gente dá aquele olhar, sabe? Ou você finge que nem vê, entendeu? Pra não querer esganar a pessoa. Mas isso tudo de modo figurativo, entendeu? Tudo no pensamento, só aquela energia. Mas mesmo assim é pecado, porque essa energia é homicídio. Essa vontade é homicídio já. Você já matou essa vida. Mas, quando ele fala, é verdade. Eles tinham uma fé, os israelitas tinham uma fé terrorista, que hoje nós condenamos. Mas só fomos salvos disso através de Jesus. Só que muitas culturas, tá linda, filha, não foram salvas da violência, porque não aceitaram Jesus. Então, Jesus, ele traz o Pai. Não o Senhor dos Exércitos, mas o Pai. E a grande conquista é ser manso. Manso, amar o seu inimigo. Todo o seu coração desejar o bem pra ele. E que ele tá me falando, como eu já tinha dito nos outros vídeos. Num outro vídeo eu falei, olha pro teu inimigo ou inimiga, não sei quem seja, ou um grupo de pessoas. Como se fosse seu filho, seus filhos. E ore por eles. Ele, eles, ela. Ore, sabe? Como o que você deseja, desejaria se fosse sua filha, se fosse seu filho assim. Assim, você ora. Amém? Daí vou terminar com uma palavrinha. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar. Um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Essa é uma coisa que meu pai, na verdade, quando eu venho falar de segregação social, uma teoria minha, é o que vigora no Brasil e isso está na cabeça, está dentro do sangue, está em todo lugar. Todo lugar que você for, você vai ouvir frase de segregação social. Meu pai sempre disse que as pessoas são empurradas para longe, para as periferias, sabe? E aí elas mudam, por exemplo, aqui, né? Ela está aqui, daí aumenta o imposto, não consegue pagar, ela muda para cá. Aumenta o imposto, não consegue pagar, muda para cá. Muda para cá, muda para cá, muda para cá. Até quase cair, se tivesse um buraco, ia enfiar lá naquele buraco. Mas o nosso galardão está no céu, amém? Mas nós temos o dever de fazer um mundo melhor. É isso. Aqui nessa palavra, a primeira que eu li, ele fala sobre o pai Abraão, né? Mas eu não consigo me identificar com o pai Abraão, me identifico com o pai, o pai que Jesus apresenta mesmo. Porque toda vez que ele fala, o pai, ele não está falando sobre o Abraão, ele está falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu identifico muito, mas muito com o Deus Pai. E aqui, sabe? Mesmo quando eu estava longe, eu sentia esse, sabe? Esse chamado dele para mim. Volta. E ali, quando Jesus... O que mais Jesus aponta ali, é a vontade de querer matar o outro. A vontade de querer fazer mal ao outro. A vontade de querer barrar, interromper o outro. E outra, eles queriam calar a boca de Jesus. Entendeu? A vontade que alguém tem de interromper os seus sonhos. De barrar você. De diminuir você. Com a segregação social, diminui as pessoas. Saiba o seu lugar. Vá para longe. Aqui não é o seu lugar. Você é pequeno. Você é um nada. Você nasceu só para servir os grandes. Então, quando ele fala de Abraão, que Abraão, ele não teve a vontade de matar ninguém. E aí, agora eu vou falar algo que eu julgo. Abraão teve vontade de matar sim. Matar o seu próprio filho para agradar a Deus. E muitas vezes, nós condenamos outras culturas que fizeram sacrifícios humanos, né? Mas só dele ter, porque Jesus falou que só de você olhar a outra pessoa. Com ódio no coração, você já matou essa pessoa. Então, dele pegar o instrumento para matar o filho, colocar, sabe? Como um cordeiro ali. Isso foi um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Se Jesus falou com o olho, você já tem um pecado. Então, ele tinha e ele teve, sabe? Esse pecado da, chamado violência. A violência, ela se mostra através de várias atitudes. Outro dia, eu estava assistindo a história de uma pessoa. Casou, bem novinha, com o homem mais velho. E teve os filhos, depois se separaram, né? Do que ela se separou desse homem, ele começou a perseguir ela. E fechar todas as portas para ela, sabe? E se comportou de uma forma, que Deus está me dando uma palavra, uma forma maldita, sabe? Então, maldito é quando você odeia, quando você fecha as portas, quando você interrompe o caminho do seu irmão. Amém? Que o nosso caminho é o amor. Tchau, vocês. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.